Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo, o vídeo de hoje aqui para mostrar para vocês todas as novidades dessa semana no Dragon Ball Legends Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque essa semana aí tá boa, tem bastantes cristais para a gente pegar, tem eventos aí para fazer E também tem Summon nova aí, vou mostrar para vocês tudinho, beleza? Então vamos começar aqui com a nossa querida Raid, que chegou aí, a nova Raid, a Raid do aniversário parte 2 Que é a Raid que tem o Tapion aqui como destaque, essa Raid aqui, eu ainda não joguei nenhuma partida dela, mas eu peço que vocês comentem aí Se melhorou o drop da Raid aí, se você consegue pegar moedas mais fáceis nessa Raid, beleza? Os personagens bônus dessa Raid é nada mais nada menos do que Goku, Tapion, o irmão do Goku, que eu esqueci o nome dele Caraca, eu esqueci o nome dele, mané, esqueci o nome do irmão do Goku, comentem aí, mano, caraca, o Tarly, é isso aí E também o Metal Cooler, os personagens do aniversário, né, essa é a realidade E aí também tem o Goku, o Goku Ultra, tá bom, Gama 1 e 2, Vegeta aqui, Vegeta Mamako, Gohanzinho Imortal Esses são alguns personagens que tem dano a mais na Raid, beleza? Mas, vocês sabem que os personagens que são os melhores pra jogar são esses daqui, ó O que tem moeda extra, entendeu? Você consegue pegar mais moedas jogando com eles aqui Por exemplo, o Goku Super Saiyan 3 Se você tiver ele aí brabo, você consegue pegar mais moedinhas da Raid Se você tiver o Tapion aí estrelado também, mais moedinha da Raid, entendeu? Esses personagens aqui que são os melhores pra jogar Que você consegue pegar mais moedinha da Raid jogando com eles, entendeu? É só você ver aí qual que você tem pra você conseguir pegar mais moedinha da Raid E eu fui aqui na lojinha da Raid pra ver como é que tá as coisas Então, continua a mesma coisa, ainda continua 3 mil pra conseguir pegar um Multi-Depowered RF de 600 Mas, segundo aí a Bandai Eu ia falar a Konami Segundo a Bandai, ficou melhor de conseguir essas moedas Comentem aí se vocês já jogaram a Raid E se realmente tá mais fácil de conseguir essas medalhas aí da Raid, beleza? Então, deixa aí nos comentários Show! Outra coisa aí que chegou, rapaz, vou mostrar pra vocês Tirando a Raid aí que você já ganha bastante cristais Só da Raid aí, cara, você já ganha mais de mil e poucos cristais Entendeu? Chegou aqui também o Chance Barrel Esse daqui é aquele evento que você joga uma vez por dia E aí você consegue agora pegar as medalhinhas do aniversário É isso mesmo, medalhinha do aniversário aí, moedinhas do aniversário Braba no Chance Barrel Então, joguem aí uma vez por dia Assim como o evento do nosso querido aqui Mr. Satan Mas ele já tava um tempo, né? E aí você tem que jogar uma vez por dia Mas ele você ganha cristais Esse daqui você ganha as moedinhas do aniversário Beleza? Outra coisa aí é o evento do Piccolo Zenkai Bastante cristais aí pra rapaz E ainda o Zenkai aí gratuito Então, jogue o evento do Piccolo Esses são os personagens bônus aqui do evento do Piccolo Beleza? Gama 1 Nossa, esse gorrãozinho eu não tenho até hoje Gorrão e Piccolo Mas enfim Esses são aqui os personagens bônus pra você jogar o evento do Piccolo Fazer o Zenkai dele gratuito E pegar aí cristais também Só que o evento do Piccolo e a Raid Já é mais de 2 mil cristais aí pra você conseguir pegar Beleza? Outra coisa aí que voltou É o Ultra Space Time Rush Zenkai Light Que é muito bom Que é o Ultra Space Time aí da forma mais fácil de jogar Muito rápido Então, recomendo vocês jogarem aí Que você jogando esse evento Ultra Space Time Rush Você consegue fazer Zenkai nos seus personagens gratuitamente Beleza? Então, de eventos eu acho que é isso né rapaziada O PVP resetou Mas eu não consigo lá ver Porque tá em manutenção ainda o PVP pra mim Entendeu? Então, nem peguei meus cristais do PVP ainda E aqui em missões Vamos em missões Que tem algumas missões novas aqui Que é bem importante Como por exemplo A missão da Raid A missão da Raid você vai ganhar mil moedinhas da Raid De boa Entendeu? Só fazendo as missões Que é tipo Jogue uma partida Jogue não sei o que Entendeu? Joga os negócios aqui E aí você consegue pegar Mil moedas da Raid aí E 22 moedinhas do aniversário Beleza? Então, é bom aí pra rapaziada Show Também tem a missão aqui do Chance Time Jogue todos os dias aí também Pra conseguir pegar cristais E também Moedinhas do quarto aniversário Beleza? E também As missões aqui do Piccolo Do Piccolo Zenkai E você consegue pegar o Zenkai dele aí também Com essas missões Show E agora Vamos pra parte aí Que o pessoal tá animado, né? Porque voltou Nada mais nada menos Do que o Goku Ultra Exatamente Goku Blue Kaioken Ultra Voltou Vai ficar aí 5 dias aí Pra gente conseguir fazer Summon Eu Felizmente Tenho ele É o único personagem novo Que eu consegui pegar esse ano É o Goku Aí Ultra Então eu acho Que eu tenho sorte Em Ultras esse ano Eu não vou gastar nele Porque pra mim Como eu já peguei, né? Não vale Até valia a pena Se deixarem sem estrelas e tal Mas eu não vou gastar nele não Até porque eu não tenho tantos cristais assim Vocês podem ver Que eu tô com quase 300 cristais Vou ganhar mil cristais do PVP E aí talvez eu consiga fazer Summon Aqui, ó Vocês podem ver Vou ganhar mil cristais Aí talvez eu faça Summon aqui No Goku Extinto Superior Completo Pra pegar o ticket E aí É... Ficar sem cristais E chorar depois Porque o Goku Extinto Superior Completo Tá de sacanagem comigo Ele não quer vir Mas eu acho que ele vende Enfim Vou fazer a Summon aqui No... Nosso querido Ultra Summon Diária Recomendo vocês fazerem a Summon Diária aí É 20 cristais Pode ser que você tenha sorte Pode ser que você consiga Então... É... É bem de boas aí Você fazer essa Summon aqui Diária Vou dar skip aqui Peguei Hero garantido Como sempre, né meu parceiro Bem garantido Aquele Hero Maroto Então... É basicamente isso Rapaziada As novidades dessa semana É... Cristais aí Mais de 2 mil cristais aí Pra Rapaze Zenkai aí do Piccolo A Raid chegando Mais tarde vai ter live da Raid A gente jogando a Raid aí E eu quero que vocês comentem Se a Raid Vocês que estão jogando aí Comentem se a Raid É... Ficou melhor Mesmo Ou não Beleza? Valeu gente Tamo junto Se inscreve no canal Ativa o sininho É... Tamo junto aí E... Até a próxima